Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz, vou trocar de óculos aqui pra não ficar igual, vocês sabem que eu tô na estrada e eu paro pra gravar e gravo 300 vídeos numa vez só, então vamos lá, agora eu tô pronto pra obra, antes da gente prosseguir, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, muito importante, aquele pra cima, assim ó, e aí você vai fortalecer a galera da voz, compartilha com os amigos, pessoal que já quer estudar, pessoal que já entendeu, que já sacou que eu sou um professor muito bom e que sou um professor mais presente, mais ativo da internet brasileira, se inscreve num dos meus cursos, você não vai se arrepender e vai abençoar, vai fortalecer o professor, o professor precisa fortalecer, fortalecer a galera da voz. Hoje nós vamos falar de Bruno Maroto, Bruno do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, gente, esse cara sensacional, o pessoal me enviou aí muitos pedidos, e aí agora, na hora que eu vou gravar a produção pra me deixar um peso na consciência, disse que ele acabou de sair de uma recuperação vocal, e aí o que eu faço, né? Analiso ou não analiso? Porque a galera, na hora de falar pra mim, olha, você está falando de uma voz doente, e aí, cara, eu não tenho o que fazer, o pessoal tá me pedindo. O problema de saúde dele foi na voz? Eu não sei se foi na voz, eu sei que o pessoal disse que isso abalou bastante a parte vocal dele, a questão vocal ficou bem comprometida, foi o que me falaram, entendeu? Mas como a galera tem usado isso comigo, ah, você fica falando do seu século, tem a voz doente e tal, a gente sabe que não é doença, é... O que eu quero falar do cara lá, né? Bora lá! Bruno... 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 Bruno Cardoso! Será que eu comecei a gravar? Não comecei não. Vou gravar o OBS agora, Adonai. Hã? Isso aí? Tá. Gravando, e abrindo a tela em um, um, dois, três. Bruno Cardoso, senhoras e senhores! Café sem açúcar, pra mim não tem graça. Pô, ele tem um drive sensacional, cara. Uma coisa... Comportamento natural dele, na verdade, né? Deu um forinha no sá do graça ali, pra mim não tem graça. Baixou um pouquinho, mas... É muito cedo pra gente falar. Amor sem teus beijos Parece piada Seu... Nada... Saiu fora. É, ele sai, na hora de concluir as frases, sai um pouco afinação, gente. É, tem uma alteração ali, de harmonia. Bebê, a gente se ama. Deu a sensação que tava fora, mas essa não foi, essa foi dentro. O pedido, resolvemos o momento entendido, do lençol da nossa cala. o o o o o do avisa pro brasil a gente e vou o timbrão gente timbre lindo avisa para o brasil que a gente voltou Não é uma nota muito alta É uma tonalidade até Que é raro no pagode Fazer nessa região O pagode já é um pouco além Mas como é legal Você ver um comportamento sem forçação de barra Tá com a voz dele aqui Sensacional Vou correr um pouco pra frente E se for com você O que? E se demorar vai ficar de fora E aí Qual vai ser? Você vem? E se for com você Cara, eu gostei da voz desse cara Nunca tinha parado pra prestar atenção É um Tim Branco E aí, ó Canta, cara E aí Qual vai ser? E aí Qual vai ser? Ele abre bem mesmo, cara Projeta Frontal Sem medo Dia 15 de outubro No Espaço das Américas Canta, cara Agora ele vai cantar Tem esperanças Se você quiser Quebrar meu coração Agora Você pode Você Olha a região Se você quiser Agora Você pode Você 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 pode Você pode Você pode Ele deixa Bem organizado Esse desenho De embocadura Externa Que a gente fala Sensacional Eu já dei esse exercício Para os meus alunos Vai para a galera Agora Aqui Você quer produzir Esse som Aqui Ao invés de fazer Você pode Ou Você pode Você quer Você pode Ver Quando você relaxa A boca Ela vai Para o lugar Você pode Só que você Organiza A embocadura Interna Da seguinte maneira Como se você Fosse fazer um Imita um boi Tipo o Pode O que acontece Você vai deixar Essa projeção Só que você Vai relaxar Esse O mu Você vai tirar Vai relaxar Aqui Você pode Olha como a voz Sai grande Sai uma voz Muito grande E o que você Mudou Foi só Embocadura Externa Aula Gratuita Se você Agora Não clicar Na descrição Do vídeo E não Vim estudar Comigo Você é Muito sem vergonha Cara Se quiser Pegar A chance Que me deu De volta Também Pode Sensacional Eu sei Que disse Que estava Tentando Devagar Mas meu coração Temou Se resolveu Acelerar Outro dia No cinema Eu fiquei Torcendo Para o casal No final Se acertar Desafinou Mais Cara Que timbre Maneiro Eu nem vi A hora Que chamei Essa mãe De sogra Nem quantas Vezes Me peguei Passando Pela porta Rodando Quarteirão Para ver Se criava Coragem Pra ver Se criava Coragem A voz A voz Dele Já é Meio Voz Voz Joga Voz Joga Voz Enche Esse palco De som Que projeção Incrível Desse cara Que projeção Incrível Tem que organizar Essa afinação Dar umas Coisinhas Fora Mas Que timbrão Que Coisa Bonita Vamos ver Aqui Voz e violão Eu gosto É aquela É aquela Música Que tava acontecendo Você pode Se quiser Pegar A chance Que me deu De volta Aqui Ele tá afinado Em cima Tá bem Mais afinado Aqui Eu sei Que disse Que tava Tentando Devagar Mas meu coração Teimou Se resolveu Acelerar Outro dia No cinema Eu fiquei Torcendo Pro casal No fim Não se acertar Eu lhe vi A hora Que chamei Samã de sogra Nem quantas Vezes Me peguei Passando Pela porta É importante Vocês verem Esse vídeo De a gente fazer Essa colocação As vezes A galera Começa A gritar A se esguelar Pra fazer algo Que ele faz Tranquilo Você vê Que no microfone A voz dele Ficou gigante Ficou gigante Ele tá ali Você pode Só que cara É uma voz Você pode Pra você Vai sair o mesmo efeito Porque a minha Tá saindo No microfone Sempre Mas Cara Tá aqui É esse o comportamento Dele Sensacional Aqui ele tá Mais afinado Sensacional Cara Sensacional Que eu não quero Ficar com mais Ninguém Que você me dá Me faz Também Quero almoço De domingo Tudo que vier Eu topo Assista aquela série Outra vez Tá carregando Um pouco pra cá Assista Tensionando aqui Mas foi Aprenda a gostar De japonês E tomo Com seus amigos Sensacional Cara Se não for pra casa Eu nem vou Eu nem vou Que demais Cara Vamos ver se é esse o desenho E a gente vai ensinar pra galera Espera aí Fazer Fazer Eu quis Fazer É só que ele deu muito rápido Ele ficou Fazer Fazer Fica aí Eu quis Fazer Se você Quer decorar Esse Pequeno Melismas Pega aquela música Do Roberto Carlos Só a parte Da orquestra Eu te amo Aquele desenho Isso aqui é memória auditiva Era pra você Estar desenvolvendo Sua memória auditiva Como você não estuda Me segue lá no Instagram Arroba Oleandro Voz Tem dicas de canto E as nossas lives São sensacionais Todas as terças E quintas-feiras E tá rolando O Galera The Voice Acho que dá tempo ainda Tá aqui uma estrutura de música Que eu gostaria de cantar Cara Sensacional Compositor do Bruno Maroto Aí Me chame Sensacional Bom gosto Comportamento Justinho Adequado Tudo certinho Sem fazer Coisa Sabe Sem dar o salto Maior Que a perna É essa parada aqui Cara É o cara Que Sabe o que acontece Galera do pagode O que eu vejo Muito 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 Mesmo É tipo assim Vai a galera Marca show Com o pagodeiro E isso é um comportamento De pagodeiro E sertanejeiro Também A galera do sertanejo Também faz isso Eu fico imaginando É como se você Fizesse um Retiro Um passeio Radical Com os amigos Ô meu Vamos saltar De paraquedas Vamos Daí tá todo mundo Saltando de paraquedas E tal Aí vem o pagodeiro E o sertanejo Com uma sacolinha Vai pular Com uma sacolinha Sabe É tipo isso Quando o cara Pensa Cara Que o corpo Ele Que a técnica Que ele usa Tem que sustentar Todo o corpo Não cara A sua técnica Ela tem que ser Ajustada Dentro da sua Estrutura Saca Você não vai saltar De sacolinha E vai segurar Seu corpo Não Você tem que Ter uma medida Exata Paraquedas Tem que ter Um suporte Ali para No meu caso Para 115 quilos Entende Tem que ter Esse suporte Sim Já emagreci Cinco Já foi Não vai emagrecer Mais Ficar bonitão E aí Cara O que acontece É o seguinte Eu vejo isso No caso do Bruno Meu Ele tem Consciência Estrutural Ali Medidamente Sensacional Esse cara Sensacional Projeção Muito bem Organizada A dicção Eu achei Incrível Eu entendo Tudo que ele Canta Não abusa De tonalidades Que ele não Alcança Os desenhos As apogiaturas Tudo no lugar Ele tem Uma dinâmica Interessante Que ele sabe Trabalhar muito bem O timbre dele Que é muito Grande Cara Eu não havia Parado Pra escutar Esse cara E bicho Arrepiei Sensacional Olha que O pessoal Puxa muito O assado Pro lado Do Alexandre Pires E eu sou O cara De estrutura Vocal Eu gosto De estrutura De voz Cara Sensacional Esse cara Pra mim Me surpreendeu Grandemente Galera da voz Muito obrigado Fui Fui Influenciado Pelo Bruno Eu soube Puxa 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 Puxa